E aí galera, beleza? Dica de hoje, vazamento no eixo traseiro óleo diferencial do Trollher 2002. É relativamente muito simples. Aqui nós temos o eixo que faz parte do diferencial. Tô olhando a frente dele. Claro que você tem que verificar se a manga do eixo, ponta do eixo, não tá comido. Depois de você tirar... Então aqui o outro lado que tá montado. Depois que você tirar esses parafusos aqui, você vai puxar como eu mostrei o eixo lá. Ó, vai vir todo o eixo pra fora. Depois, você vai soltar a porca, tirar a chapinha que tranca as porcas e a contra-porca. Aí vai vir esse cubo aqui. Esse cubo aqui, ó, aqui vai preso o eixo, ó. O rolamento dianteiro e o rolamento traseiro. As pistas de rolamento e o rolamento tem que tá bom. Tá bom? Senão não adianta trocar o retentor. E nem o eixo ali. Se o eixo estiver estragado, também não vai adiantar nada. E o retentor fica aqui. Saca esse retentor fora e coloca o novo. E depois é só fazer a montagem. Cuidar pra não apertar muito a porca e a contra-porca aqui pra não trancar a roda, né? E não estragar mais o rolamento. A referência do rolamento, aliás, do retentor, nessa marca Arca, é um 5406. Esse é o retentor que vai lá no cubo que a gente vai botar o novo. E isso caga a roda toda. É uma doideira. Negócio relativamente simples. Mas olha aí, ó. Já só olha por tudo, bicho. Beleza, galera? Essa é a dica de hoje aí. Vamos tirar o retentor do cubo e trocar o retentor.